Cerca de 15 pessoas foram presas durante as operações Vida Fácil 1 e 2, realizadas hoje pela Polícia Federal em São Paulo, Goiás e no Paraná. A maioria dos suspeitos estavam em Birigui. A ação combateu organizações criminosas que enganavam o sistema bancário, sacando o auxílio emergencial. A polícia estima que os prejuízos aos cofres públicos sejam superiores a 10 milhões de reais. Quando o auxílio emergencial foi lançado, a esperança de milhões de brasileiros foi depositada nessa ajuda criada exclusivamente para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Mas ao invés de receberem o dinheiro, algumas pessoas descobriram que o auxílio já havia sido sacado. Foi a partir dessas ocorrências que a Unidade de Repressão às Fraudes, criada para gerenciar e questionar as transações bancárias do auxílio emergencial, acendeu o alerta. Retirava, mediante fraudes, o dinheiro que deveria ser destinado àquelas pessoas que mais precisavam. Em momentos de pandemia, pós-pandemia, crise de emprego, uma dificuldade extrema. E esse pessoal aí, os investigados, usufruindo de bens de alto luxo, imóveis, veículos, realizando festas e tudo com dinheiro público. Vida Fácil 1 e 2 foram os nomes das duas operações deflagradas pela Polícia Federal. A maioria das prisões foram feitas na cidade de Birigui, cidade escolhida pelas duas organizações criminosas para assediar a central do crime, cujo objetivo era enganar o sistema dos bancos para conseguir sacar o auxílio emergencial repetidas vezes. No total, 17 mandados de prisão preventiva e 54 de busca e apreensão foram cumpridos em sete cidades do estado. São Paulo, Goiás e Paraná. A maioria das prisões foram feitas em Birigui. Para realizar o esquema, duas organizações criminosas utilizavam recursos tecnológicos para gerar senhas e cadastros, usando dados de pessoas reais e até fictícias para conseguir sacar o dinheiro. Depois, recrutavam laranjas, que tinham a função de sacar presencialmente o benefício. Várias pessoas foram identificadas no decorrer disso, aquelas pessoas com uma participação mais ativa, que realmente a gente percebeu que ultrapassava, mostrava indícios de participação mesmo no crime. Foi por isso que essas prisões que foram pedidas e concedidas pela Justiça Federal em Aracatuba, seriam pessoas para poder justamente receberem o dinheiro, realizar saques, esse tipo de ação mais secundária. Quando já tem disponibilidade do dinheiro ou precisa de um nome, alguma coisa dessa natureza. As investigações ainda não foram finalizadas, mas a polícia estima que os prejuízos aos cofres públicos sejam superiores a 10 milhões de reais. Foram muitos veículos importados, jet ski, mostrando a questão da vida fácil. Ter acesso a bastante dinheiro sem você ter realmente um trabalho árduo para conseguir esses valores e fazer jus a esse benefício. A pedido da PF, a Justiça Federal decretou, além das buscas e prisões, o bloqueio de bens e valores dos investigados, objetivando garantir a restituição dos valores desviados para os cofres públicos.